Gente, olha lá atrás, lá no fundo o sol já tá se pondo, já é bem de tardezinha aqui agora e hoje eu vou mostrar pra vocês os meus tutes, que são os meus pintinhos e vou mostrar também o desenvolvimento da minha horta na verdade não é desenvolvimento, tá? é um grande progresso, porque aí já é a terceira vez que eu tô refazendo essa horta vamos ver se agora as formigas, se as pragas, se a minha horta vai escapar dessa vez mas vou mostrar tudo pra vocês agora antes do sol se pôr, vamos lá correr então gente amada do meu coração, eu estou aqui porque eu sou, como se diz, eu sou brasileira e não desisto nunca essas mudas aqui, ó, que vocês estão vendo, já é pela terceira vez sim, eu plantei lá na horta embaixo a primeira vez, a formiga veio e cortou tudo numa noite de uma noite pra um dia e aí quando eu fui lá de manhã cedo aguar, gente, foi um desespero e agora, já tem umas três semanas que eu plantei novamente e daí o cachorro viu um macaco em cima lá do pé de abacate e aí o cachorro ficou muito valente e acabou rasgando a tela da horta o que que aconteceu? as galinhas entrou lá, comeram tudo, 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 tudo e agora eu vou lá de novo, porque eu sou brasileira, não desisto nunca e não vou desistir olha como as minhas mudas já estão lindas, olha você quer muda de couve, tá? então eu vou lá pra baixo, agora a gente vai levar tudo, vou mostrar tudo lá pra vocês, tá bom? gente, olha lá o sol, já tá se pondo, são exatamente 6 horas da tarde e aqui é o horário que eu planto tudo, por quê? porque aqui é muito quente se a gente planta outro horário, o sol mata então tem que ser esse horário porque a noite eles vão se adaptar melhor que a nova casinha deles, né? gente, aqui está, ó, os meus canteiros lá tem dois canteiros ali e dois canteiros ali e aqui são pés de mandioca, aqui tem um matinho básico, né? essa terra desses canteiros, gente, foi bem remexida, tá? bem remexida, aqui é terra preta terra mesmo aqui da horta, de outros canteiros então eu remexi ela bem, bem, bem fiquei aproximadamente uns 3 dias remexendo e agora, gente, eu joguei uma camada bem fininha de substrato gente, foi praticamente nada porque, vocês estão percebendo lá a diferença da cor? então foi uma camada bem fininha só pra dar, assim, uma leve adubação aqui está essa mudinha no copinho como é que vocês vão fazer? ó, você vai rachar o copo aqui com muito cuidado, tá, pessoal? pra não desfazer o turrão minha mão tá limpinha, né, gente? mas é porque eu não gosto de usar luvas eu gosto de estar com a mão na massa e você vai pegar delicadamente, gente, igual um bebê, ó tá vendo? igual um bebê, tá aqui o meu bebezinho esse turrão aqui, pessoal, não pode se desfazer porque se ele se desfazer essa mudinha aqui, ó, ela vai sentir muito, muito, muito então você leva, assim, igual um bebê e planta lá, vamos lá? ótimo! e assim você vai fazer com todos os copinhos olha aqui a mudinha que eu fiz na cartela de ovo na cartela de ovo, gente, é até mais fácil porque você só, você pode até enterrar ela com um pedacinho de cartela porque essa cartela é biodegradável então não tem problema você tira, rasga a cartela assim, ó tá vendo o turrãozinho aí? inteirinho? então vamos lá eu prometo, tá? que da próxima vez eu vou sim usar luvas gente, olha aí eu acabei de plantar, ó tá tudo plantadinho eu até deixei o Todd entrar aqui porque ele tava que latia mas agora é ver o desenvolvimento deles eu vou mostrando passo a passo pra vocês tá bom? olha aí que gracinha já tá tudo plantadinho agora eu vou dar uma olhadinha em nome de Jesus tá abençoado e vai dar tudo certo com fé em Jesus Cristo próximo vídeo eu mostro o tamanho que eles já estão porque cresce bem rápido, tá? agora vamos lá ver os pintinhos pra vocês verem o tanto com meus tut estão lindos vamos lá ver os tut, amor? vamos? vamos lá, gente ver os tut ver os meus pintinhos gente ali tá as galinhas eu acabei de colocar comida pra elas a Kira tá aqui ó aqui o outro pulando igual o Sarsi agora aqui os ovos ó que eu acabei de apanhar vou mostrar aqui a casinha agora dos meus tut ó vocês estão escutando o piadinho deles olha lá vamos, amor? vamos, mãe? ó tá muito apletinho da mãe essa água aqui, ó que fica aqui ela fica suspensa ela tem que ser trocada de duas a três vezes no dia e aqui tem o comedouro comedouro Todd deixa de ser pra frente eles têm medo do Todd Todd aqui, mãe fica quietinho aqui tem o comedourinho deles que é onde a gente coloca a ração a ração vai descendo e eles vão comendo como já tá de tardezinha a gente enche esse pote aqui, pessoal e ela vai descendo e eles vão comendo, ó só tem um pouquinho e agora eu vou mostrar eles ali olha que gracinha Todd aqui, amor olha, gente que lindo que tá eles olha olha que lindo gente, eles estão enormes olha lá eles já estão voando olha que gracinha eu vou ver se eu consigo pegar um aqui de pertinho pra vocês verem eles já foram vacinados meu bem como foi o nome da vacina e essa ração aqui, pessoal é aquela ração de crescimento porque aí eles crescem bem rápido olha o tamanho daquele olha lá pra vocês ver aquele pedrezinho olha, ele vai voar tá bem grandinho mesmo ele, graças a Deus daquela turma que nasceu só um morreu, pessoal graças a Deus mesmo olha lá que bonitinho olha lá vai lá que o dedinho está te chamando vou pegar um aqui pra vocês verem como eles estão fofos olha aí olha olha aqui do pescoço pelado, gente olha que bonitinho olha aquele outro olha o chapéuzinho aqui no pescoço pelado tem até um corte de cabelo invocado e olha aí eles estão bem grandinhos deixa eu pegar aqui um vem cá, amor vem e eles beliscam a gente a gente vai com a mão a gente vai com a mão eles ficam beliscando querendo pegar ali a criança Todd o Todd está aqui, pessoal por isso que eles olha aí, gente olha o tamanho mas estão lindos demais meus amores olha olha aí o Todd é aqui encilmado vai lá pra fora, Todd vai, sossega olha que gracinha olha aí agora eles estão lá vão comer olha lá olha lá estão vendo aqui se você gostou deixem o seu like compartilhe comente muito eu amo os comentários de vocês o que vocês acharam do meu Stutt deixa aí nos comentários tá bom um beijo enorme ficam todos na paz e aí e aí e aí Obrigado.